Eu sou o seu canal Mundo Alto, tudo bem? Você sabe que a gente está naquela pegada de trazer os maiores descontos para o PCD hoje no mercado automotivo e hoje eu estou aqui na Jeep para gravar o Renegade, que tem vários modelos com até 24 mil reais de desconto. E olha só quem está aqui comigo hoje, o Daniel na frente do Renegade. Longitude que a gente vai mostrar, né Dani? Faz aquela dancinha do que você falou, a dancinha do Renegade. E lá dentro eu trouxe o meu mais velho também, o Fábio. O meu dia eu trouxe a herança completa, o Fábio e o Daniel. Então se você quer ver o Daniel dançando, fazendo a dancinha do Renegade e saber qual é o desconto que esse carro tem e o que esse carro te oferece, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e acompanha o vídeo depois da vinheta. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Jeep Renegade é um velho guerreiro aqui que você já conhece, né? E essa frente nova ficou mais bonita. Essa versão Longitude é a versão que já começa a apresentar descontos aí na casa dos seus R$ 21, R$ 22, R$ 23, até R$ 24 mil. E para você notar a diferença do Sport que é a versão de entrada, você já vê que a frente tem o cromado nos aros aqui na entrada de ar, né? Tradicional da Jeep. O farol é do tipo LED com o DRL no aro do farol. Farol muito bonito. No para-choque, quando a gente desce, percebe uma entrada preta ali, né? Preto fosco, a entrada de ar, mas também não tem farol de neblina. Essa versão ainda não tem farol de neblina. O que o Renegade tem tradicionalmente, né? Uma boa frente, uma boa entrada de frente, uma boa altura da frente. E um design muito robusto. Esse design mais quadradão, muita gente gosta. Fora isso, vou mostrar para vocês, não são os meninos funcionando lá dentro. É o retrovisor aqui, que tem uma câmera para os recursos de segurança que esse carro tem poder funcionar ativamente. Lateralmente, o Renegade já é bem conhecido. Você vê o Renegade, você nunca se surpreende mais, né? Que esse design aqui pegou e é bem interessante. Design mais robusto, mais quadradão. Aqui em cima está aparecendo em algum lugar as medidas oficiais desse carro. E também já te apresento as rodas aro 18 polegadas bonitas, né? Desse carro. Desenho bem interessante, bem bonito. Diferente da versão Sport, que tem uma roda menorzinha, né? Ele tem roda com freio a disco nas quatro rodas. Suspensão independente também nas quatro rodas. Que traz muito conforto para esse carro. Na parte do retrovisor, é um cinza, né? Um grafite aqui, bonito, com repetidor de seta e o espelho aqui dentro. A chave não é do tipo presencial, é do tipo convencional. O que ele tem também é a moldura na caixa de rodas e raque de teto para ser chamado de SUV. Pela traseira, bonita traseira do Renegade, né? Essa nova geração recebe uma traseira em LED aqui, lanterna traseira diferenciada. Interessante. Inscrição da Jeep, o nome Longitude e a versão T270. Tem câmera e sensor de estacionamento. E quando a gente abre aqui, encontramos os seus 385 litros de porta-mala, segundo a Jeep. Revestido com carpete, com dupla iluminação, redinha aqui e também o espaço para o estepe. Tem até... Aqui tem também os tapetes. Ele consegue deixar um pouco mais elevado ou se você quiser mais espaço, você baixa aqui. Ele fica um pouco mais profundo. Os bancos bipartidos, 4060, né? Essa parte aqui toda bem revestida, com plástico. Uma coisa que eu não falei que esse carro tem, também tem o repetidor de freio, né? De luz de freio aqui em cima. Desembaçador e limpador traseiro. Um dos destaques dessa nova geração do Renegade aqui dos carros da Jeep é o fato da motorização agora ser turbo em toda a sua gama. No Renegade, a gente encontra em todos os modelos a mesma motorização. Motorização 1.3 turbo de 4 cilindros e 185 cavalos, 27 kg de torque. Aliado sempre ao câmbio automático de 6 velocidades para essas versões 4x2 e nas versões 4x4, câmbio automático de 9 velocidades. O que essa motorização trouxe de interessante para esse carro? Claro, mais potência, né? O capô aqui tem as travas nos cantos e também tem aqui a manta acústica. Motor bonito, né? Rende bem para o Renegade, principalmente, rende muito bem a potência desse carro. Aqui nós temos o consumo. Consumo declarado no etanol na cidade 7.7 e na rodovia 9.1. Na gasolina 11 na cidade e na rodovia 12.8. Na prática, o que você acha? Consumo interessante, não é interessante? Bebe mais gasolina ou bebe mais óleo? O ponto positivo da Jeep é o que a gente vai conhecer agora, que é a questão do acabamento interno desse carro. O Dani fazendo a dancinha ali. Pensa no menino metido isso daí. A gente tem aqui o acabamento da porta. É uma porta pequenininha, estreita, né? É em couro, plástico aqui em cima. Couro nessa parte de baixo, com puxador prata e também aqui o vidro elétrico. Fora o alto-falante e um espaço para você guardar uma garrafinha. Os bancos são em couro nessa parte traseira, né? Encosto para as três cabeças. Cinto de três pontos. Isofix, top tagger, vem pra cá um pouquinho, filho. Não tem aquele tradicional porta-copos quando o banco é em couro aqui no centro, né, filho? O Dani senta lá atrás, certinho, bonitinho, pra ver o tamanho. Ó o Dani lá, com espação. O Fabinho tá aqui. Tem uma saída só de tomada 12 volts. Uma tomada não, né? Uma saída USB tradicional aqui atrás. Alça de teto tem, Fabinho? Tem. Alça de teto. Nos três tetos, porque a do mostrarista não tem. Não tem? E luz do teto? Sim. Tem também. O que você achou do espaço aqui atrás? É bom? Bom, bem espaçoso. É bem espaçoso? E você, Dani, você achou espaçoso? Você gostou do banco? Sim, ele é bem macio. O que ele é? Bem macio. Bem macio? Sim, até o tapete. Até o tapete é macio? É bom pra pular aí? É, e pra uma dancinha. Dá pra fazer uma dancinha aí? Sim. Que dança que é essa aí? Não sei. O acabamento da porta dianteira também é plástico, duro aqui em cima. Aqui nessa parte couro. Nós encontramos no console aqui da porta, vidro elétrico nas quatro portas, trava dos vidros e das portas, além do ajuste do retrovisor. O alto-falante aqui com uma moldura prata, igual a no retrovisor, e o porta garrafas. Os bancos são bem bonitos, né? Aquele encosto de cabeça aqui bem grandão. Tem o símbolozinho da Jeep no banco em couro, banco de boa qualidade, com ajuste de altura e também ajuste do assento e das costas aqui. Tem aqui também a inscrição de airbag, porque esse Jeep Renegade possui seis airbags, você sabia? Temos aqui o painel do Renegade Longitude, que como o painel dos outros Renegades, também é todo soft touch, ó, emborrachado, né? Todo ele feito emborrachado, de boa qualidade. Plástico duro nós encontramos na saída de ar, no puxador aqui no lateral, na moldura da multimídia e na moldura aqui do painel. Por esse cantinho aqui, temos o farol, né? O ajuste do farol, você consegue ligar o farol que é full LED, ou desligar, ajuste da altura do facho do farol e a intensidade do painel, ó, da painel e da multimídia. Você consegue dar uma diminuída. Saída de ar-condicionado aqui. O volante, vamos lá. O volante, o Daniel tá dando risada aqui aqui, Dani. Eles tão brincando aqui enquanto eu tô falando. O volante é o falante do grupo Stellantis, que a gente já conhece, né? Normalmente. Tem o logo da Jeep aqui, inscrição de airbags, esse carro tem seis airbags e os controles do painel digital lá no fundo. Tem um painelzinho digital com vários recursos de segurança. Você consegue mudar o modo aqui, ó. Modo esporte, modo convencional, velocímetro, conta giros. É um painel de sete polegadas, bem interessante. É isso que muda também da versão esporte desse carro. Temos aqui também atrás os pedal shifts, limpador, a seta desse lado aqui e limpador de para-brisa pra você ativar desse outro lado aqui. Ô, Dani, fica quietinho agora aqui que o papai tá falando. Você tá até me confundindo aqui no que eu tô falando. Vamos lá. Ajuste do volante. De altura e de profundidade. Ou não podia ser de outro jeito, né, dona Jeep? Pra cá, retrovisor não é o fotocrômico. Retrovisor normal. Temos aqui iluminação, né, de cortesia pra todo mundo no espelhinho. Iluminado. Vê aí, Fabinho, o seu. Iluminado. Vê se é iluminado. Provavelmente iluminado. Iluminado para todos. Você não tem espelho aí atrás? Verdade. Verdade, né? Multimídia de 10 polegadas aqui da Jeep com Android Auto, Apple CarPlay sem fio, tá bom? De boa qualidade com Android Auto CarPlay, já falei, e também com GPS nativo. Deixa eu desligar a luz pra ver se melhora a visualização aqui da tela. Tem o GPS nativo, tem os controles do carro, tudo desse lado aqui. Aqui embaixo nós temos o ar-condicionado, que é o controle do som, na verdade, aqui desse lado, né, pra você desligar a tela, tudo. O mudo, temos aqui o pisca-alerta, o som do alerta de estacionamento, modo esporte pra você ativar aqui, ó, e desativar. E aqui pra você ativar e desativar, o alerta de permanência em faixa. Mais um pouco abaixo, o ar-condicionado digital do Ozone. Sabe o que é o ar do Ozone, Fabinho? Não. É um ar assim, ó, se eu tô com frio, eu baixo a minha temperatura. Se você tá com frio, na verdade, você coloca uma temperatura pra você, e eu coloco uma temperatura pra mim. Pra mim, vem o ar gelado, pra você, se você quiser, vem o ar quente, e isso é bem legal. Duas saídas USB, uma com USB-C e uma USB-C comum, uma tomada 12 volts, e aqui, ó, bem escondidinho. Você não tá com seu celular aí não, né? Você tá aí? Vamos lá, vamos mostrar. Agora ele trouxe carregador de celular por indução, mas você tem que encaixar na gavetinha aqui, ó. Cadê? Encaixou? Vamos ver se encaixa direitinho aqui. O carro tem que tá ligado. Bom, não funcionou aqui, mas aqui é um carregador de celular por indução, nesse Jeep Longitude. Câmbio automático de seis velocidades, né, com modo manual pra você trocar aqui, ou trocar os paddle shifts. A câmera de ré, bitela, né? Grande essa câmera, que você visualiza ali quando você engata ré. Freio de estacionamento eletrônico, pra você ativar o start-stop, controle de estabilidade de tração, fora o porta-copos e tal. Temos aqui, descansa-braço, escrito Jeep, e o ano de 1941. Uma gracinha aqui, né, um jipezinho, uma etiquetinha do Jeep. Jeep tem bastante dessas coisas. E é isso que encontramos por esse Jeep Renegade. Ah, o que é? O que mostra aí, filho? Uma referência também. Uma referência. Também conhecido como easter egg. Jeep tem bastante easter egg aqui. Daniel, e aí? Sim. E aí sim o quê? O que você falou? Ah, você gostou do carro? Sim. O espaço, Fábio, o que você acha do espaço desse carro? Bem espaçoso. Bem espaçoso, né? O Renegade por dentro, ele é bem espaçoso. Tem gente que critica o espaço do porta-malas. Pode ser, depende da necessidade do porta-malas. Ah, porta-luvas, vê lá, Fabinho, ó. O Fabinho ficou craque em porta-luvas. Ó, suave e iluminado. E abre, hein? Olha o tamanho que ele abre. Bitello. E também tem trava das portas. Tem trava das portas. E gente do YouTube. E também aqui tem uma coisa de por celular, ó. Tem aí também? Sim. Ah, o bolsinho de por celular, né? É, o bolsinho. Você falou gente do YouTube? Sim. Então tá bom. Bom, vamos falar de preço então, né? Você acha que custa caro ou custa barato? Ah, caro. Custa caro? O que você acha, Dani? 20 caro. 20 caro? Sim. Vamos lá. Essa versão Longitude aqui é a versão que tem 20 mil de desconto. Chega até na série S com 24 mil de desconto, tá? O carro ele custa em torno de... Ele vai sair, esse aqui, em torno de 136 mil reais. Se eu não estiver enganado. Eu li agora o preço, então posso estar falando besteira. Pra mim não falar besteira, eu sei que tem 20 mil de desconto. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o preço, listado o preço de todos os Renegades com o valor cheio, o valor PCD e o valor do desconto lá no final pra você ter a noção. Gravei isso daqui pra você ver, não a versão de entrada, uma versão mais completinha. Você analisa se vale a pena ou não. Sobre o que eu já filmei, filmei o Tracker com 22 mil de desconto, o T-Cross com 22 mil de desconto. O que que vale a pena? Vale a pena se ela se embarcar no Renegade? Você que tem que dizer. Não conheço o seu bolso. Mas eu sou o Nelson, Dani, vem dar tchau aqui. Tchau! Eu sou o Nelson, você é o... Daniel. Você é o... Daniel. Esse é o canal Mundo Alto, tchau. Tchau. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos 4 anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.